Como prometido, estou trazendo uma lista com OVAs dos anos 80. Nessas listas, trarei apenas OVAs que são originais, e estarei excluindo OVAs que são derivadas de outros animes, com poucas exceções. Sem enrolar, vamos para os animes. Gunbuster é o primeiro trabalho dirigido por Hideaki Ano, que vocês devem conhecer por Evangelion. Se não conhecem, vão assistir Evangelion. Gunbuster é sobre Noriko Takaya, uma jovem aspirante a piloto de mecha que perdeu seu pai em uma batalha contra alienígenas. O anime tem a vibe meio existencialista de Evangelion e também traz elementos de física lá em Interestelar. Se você é um fã de Evangelion e ainda não assistiu a Gunbuster, vá assistir. São apenas 6 episódios. As duas primeiras OVAs que adaptaram Devilman, de Go Nagai, são Devilman The Birth e Devilman The Demon Bird, de 87 e de 1990, respectivamente. Essas OVAs seguem a história de Devilman que a gente já conhece. Uma antiga raça de demônio se tornou a Terra para tomar o mundo e agora Akira Fudo deve se tornar um demônio, ou se tornar Devilman para combatê-los. Essa é a adaptação mais fiel ao mangá de Go Nagai. Então, se você conhece ou não a história por meio de Crybaby, essas duas OVAs merecem ser assistidas pela sua arte e enredo. Agora vamos para a obra de Yoshiaki Kawajiri. Em Demon City Shinjuku, um portal para o inferno foi aberto no meio da cidade de Shinjuku, e agora o filho de um antigo herói deve combater o mal. As histórias das obras de Yoshiaki Kawajiri são todas simples, mas elas realmente brilham na sua imaginação e nos seus visuais. Além dessa série, quero dar uma menção honrosa para Wicked City, onde um humano e um demônio tentam defender a assinatura de um tratado de paz entre o mundo humano e o mundo demoníaco, e também a Cyber City Oero 808, onde criminosos são soltos na condição de agora trabalharem para a polícia com colares nos seus pescoços que explodirão se tentarem correr ou não conseguirem completar um objetivo dentro de um determinado prazo. Bubble Gun Crisis é uma série que se passa no mundo futurístico, onde os robôs, que são chamados de boomers, são utilizados para substituir os humanos no trabalho manual. Esses robôs são usados em todos os campos da sociedade, desde servir como garçom até uso militar. Embora os boomers se destinem a servir à humanidade, eles se tornam instrumentos mortais nas mãos erradas, tendo a Aidy Policy sendo criada para combater os boomers, mas por vezes falhando. A série acompanha quatro mulheres vigilantes, que usam armaduras, as Nightsabers. São oito episódios com ótimos visuais e boa música. Tenshin no Tamago é um filme de arte feito por Mamoru Woshi, mais conhecido por ter dirigido Ghost in the Shell. O filme tem a história confusa de uma garota que protege um ovo e de um homem serioso que carrega uma arma em forma de cruz. O filme é quase todo mudo, com pouquíssimas falas, e brilha principalmente em sua animação, simbolismo e trilha sonora. Não farei nenhum comentário sobre o significado desse filme nesse vídeo. Deixarei que vocês interpretem por si só. Por último, quero fazer uma menção honrosa à Legend of the Galactic Heroes. Estou mantendo como menção honrosa porque eu mesmo não assisti, e não me vejo vendo um anime de 110 episódios nesse momento. Mas como esse é um anime aclamadíssimo, e considerado um dos melhores da história, irei ler uma curta sinopse que encontrei na Wikipedia. A ação se passa no século 35, a altura em que a galáxia está dominada por duas potências, o Império Galáctico, que é monárquico, e a Aliança dos Planetas Livres, que é democrata. E eles se encontram em uma guerra perpétua. A história tem foco nas façanhas dos rivais Reinhard von Lohengrin e Yang Nguyen Li, acampanhando suas jornadas à fama e poder em suas respectivas facções. Bem, essas foram as obras que eu escolhi para esse vídeo. Nas próximas semanas, estarei trazendo listas com OVA dos anos 90 e dos anos 2000 e 2010. Se inscreva no canal se não quiserem perder esses vídeos. Obrigado e até a próxima!